E aí, galera! Vamos acordar! Eu sou o professor Paulo Markzuck, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te inscreve e deixa um like. E não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. Então te inscreve lá! E muito eu tenho falado nas minhas redes sociais sobre solitude e solidão. Mas, na verdade, é sobre você saber viver sem precisar ter uma espécie de muleta do seu lado para conseguir caminhar. Entende a analogia? E acreditem, Tchutchucos, eu tô descobrindo um mundo dentro de mim que eu realmente desconhecia. É fácil? Não. Tá sendo fácil? É claro que não. Mas isso não significa que não esteja sendo maravilhoso. Eu diria pra vocês que é um processo que eu resolvi escolher. Que foi uma escolha minha. Querer experimentar dessa tal de solitude. É então que eu resolvi beber dessa nova fonte chamada viver sozinho. E quem me conhece sabe, né? Que eu sempre fui uma pessoa de ter relacionamentos. Desde lá que eu tinha meus 16 anos, eu já tive o meu primeiro relacionamento sério. E desde então, apesar de eu acreditar que os meus relacionamentos duravam um tempo significativo, até pouquíssimo tempo atrás eu fui daquelas pessoas que, quando eu terminava um relacionamento, tinha um espaço de tempo muito curto entre um relacionamento e outro. Então eu nunca soube muito bem o que era ser solteiro. Porque logo, logo eu já tava ali na coleira novamente. Gente, credo, falei agora como se eu fosse um cachorro. E isso, gente, desde os meus 16 anos. Só que o titio agora já tá com 35. E até então eu nunca permiti ter uma vida só minha. Tomar minhas próprias decisões sem precisar compartilhar com ninguém. Escolher os meus filmes, as minhas séries, as minhas roupas. Os lugares que eu gostaria de frequentar. Não precisar perguntar se a pessoa gosta ou não de cebola na comida. Tudo, tudo, todos os mínimos detalhes, eu nunca tinha experimentado. Ou seja, tomar decisões, por mais simples que elas fossem, que eu não precisasse consultar outra pessoa para saber a sua opinião. Foi então que algo mudou dentro de mim. E foi do dia pra noite? Claro que não. Isso se chama terapia, tchutchukos. Mas é assunto pra um próximo vídeo. Foi a partir daí, gente, que as coisas começaram a mudar. Meus queridos, eu era do tipo de pessoa que eu não assistia um filme sozinho. Eu tinha vergonha de ir num barzinho sozinho, numa balada sozinho. Capaz que eu ia ficar ali borboleteando dentro de um shopping perambulando, feito uma barata tonta, porque eu ia pensar Nossa, tá todo mundo me olhando e vendo que eu tô aqui rateando sozinho dentro desse shopping. Porque eu sempre pensava, afinal de contas, o que que os outros vão pensar sobre mim? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Chegar nesse patamar onde tu não liga mais pra opinião dos outros, o tradicional cagando. Pra mim, realmente, era algo extremamente complicado. Pra muitas pessoas isso é simples, né? Tô nem aí pro que os outros pensam. Mas pra pessoas iguais a mim, gente, isso requer muito trabalho mental. Por mais que eu vivesse falando Ah, ninguém paga as minhas contas, ninguém faz a minha comida, ninguém lava a minha roupa. Apesar que a minha mãe lava a minha roupa. É, já lá, se é possível uma coisa dessas. Internamente, mentalmente, a gente sim se preocupa com o que os outros vão pensar. Então trabalhar essas questões, eu acho que também me ajudou demais a dar os primeiros passos pra essa questão da solitude. Porque o que pra maioria das pessoas é muito simples, pra mim é um longo caminho a ser percorrido. E eu vou dizer pra vocês, viver em solitude é você aceitar duas questões que são inerentes ao ser humano. E que não adianta a gente tentar fugir dessas questões. A gente precisa entender que elas existem e que tá tudo bem. E a primeira é você aceitar que nem todos os nossos espacinhos, nem todos os nossos vazios, eles serão preenchidos. E você vai ter sim que conseguir seguir a sua vida com eles ali, te acompanhando. E o segredo pra isso é você ser mais forte do que eles. E o segundo é o que chamamos de solidão existencial. É você entender que você é o único que habita a sua mente. Ai gente, e isso é um achado. Quando você entender que o que você ama, só você ama. E que todo sentimento que você tem, só você tem. E só você sabe como é conviver consigo mesmo. Com seus medos, com seus monstros, com suas manias, com seus traumas, e com esse turbilhão de coisas que convivem só na sua cabeça. Isso te vira uma espécie de chave, porque você vai entender que por mais que você tenha muitas pessoas na sua volta, e que essas pessoas sim gostem de você, só você consegue ver, entender o que realmente passa aqui. Tu quer dizer uma coisa? Tu podes olhar pra cara de alguém e dizer assim ó, Nossa, como hoje eu estou feliz. As pessoas podem claro acreditar nisso que tu tá dizendo. Mas a real verdade dentro disso, é que só você sabe se o que você falou realmente é verdade ou não. E tudo isso se resume a você parar de dar importância ao que as pessoas vão pensar. Porque tu vai entender que a opinião delas não vai mudar o que tá dentro da tua cabeça, do que tu tá sentindo, porque só você sente. Então eu resumiria dizendo que a solitude é quando você percebe que você está se sentindo bem e melhor com a sua própria companhia. Que você não precisa de outras pessoas pra se sentir completo. Nós precisamos entender que as pessoas só nos dão aquilo que elas podem nos dar. E que isso serve pra amizades e relacionamentos. Não é porque elas são pessoas ruins, é porque realmente é o que elas têm pra oferecer. Então cabe a você mesmo decidir o que que lhe preenche. É as esmolas e migalhas que estão te oferecendo? Ou se você pode fazer muito mais por você mesmo e se completar sozinho. E sabe que em uma das minhas postagens sobre solitude, uma amiga completou-me dizendo que isso é um caminho sem volta. E vou dizer pra vocês que eu tô achando que é mesmo. Porque eu ando tão exigente com as minhas relações interpessoais. Porque agora não é qualquer date ou qualquer rolê com amigos que me causam borboletas no estômago. Eu acho que eu já vivi tanto e vivi tanto do mesmo. Tudo me parece tão raso. Uns me dizem que isso é trauma. Eu digo que isso é crescimento. Que isso é evolução. Mas pera lá. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que isso fique bem claro. Que eu não amo os meus amigos. E que eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu apenas estou me relacionando comigo mesmo. Pra que depois eu possa oferecer algo pra alguém. E algo sincero. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu estou amando me conhecer. Eu acho que eu sou um pedaço de mau caminho. Estar sozinho é diferente de se sentir sozinho. Porque da mesma forma que podemos nos sentir sozinho estando em uma multidão. Nós temos a capacidade de nos sentirmos completo mesmo sem ninguém por perto. E essa capacidade gente é a real diferença entre solidão e solitude. E se esse vídeo fez algum sentido pra você, compartilhe com todos os seus amigos. E é claro, já me conta aqui nos comentários. Porque vocês sabem que eu adoro responder. Você se sente sozinho? Já experimentou a solitude? Ou você é do tipo de pessoa que realmente não tem coragem? E depende sempre do outro pra se sentir feliz? Vem comigo e vamos trocar então essas experiências. E claro né, tchutchucos? Se você não for inscrito aqui no canal, já te inscreve. E não se esqueça. Eu sou o professor Paulo Markzucki. Um grande beijo. E fiquem com Deus.